E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? Você vai pintar? Vai desenhar? Fala aí pra mim, rapaz. Conta pra mim o que você vai fazer agora. E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu. E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu. E aí, Xuxu.